Ok Catou latinha e foi pra Harba Chegando na meca da inovação Teve uma iluminação e voltou para o Brasil Para reescrever o apocalipse segundo São João Catando latinha Na cidade do interior Ela chamou a atenção da população Ganhou a simpatia de todos Comerciantes, religiosos Todo mundo Que contribuindo com as suas latinhas Perguntavam o que ela fazia com o dinheiro E ela dizia Eu estudo, eu estudo, eu estudo, eu estudo, eu estudo Em pouco tempo ficaram fascinados Com a capacidade dela, com o talento dela para a física, a matemática Para aprender línguas Aprendeu a ler, escrever, falar inglês Conversando com turistas e lendo apenas Super-Homem, Batman, Capitão América A Santa Trindade Mas também vendo filmes de 007 E o que ela mais gostava era aquele que tem o título O mundo não é o bastante Porque tocava fundo no seu coração gnóstico A sua vontade de se mandar daqui Vazar Por isso a física Fez projetos de sustentabilidade De criptografia E de novas urbanidades E conseguiu a bolsa Para os Estados Unidos Chegando em Harvard Rapidamente calgou os degraus Da brilhante competência E da gerência de vários departamentos Sustentabilidade Criptografia Até mesmo a boa e velha imortalidade Tudo isso naquele departamento A humanidade agora vai Com a sustentabilidade encaminhada Ela um dia Ficou na varanda do seu apartamento Olhando uma pelada de hockey E de repente uma voz Uma iluminação Tomou conta da sua mente Dizendo Volte para o Brasil Para reescrever o apocalipse Segundo São João Pois os cavaleiros desse novo apocalipse Sairão do seu métier Cavaleiro da engenharia robótica Cavaleiro da engenharia genética Cavaleiro da engenharia neuronal Cavaleiro da engenharia computacional Engenharia molecular E ela voltou para o Brasil Sempre com uma latinha amassada no bolso Na bolsa Seu talismã Sustentabilidade encaminhada Sustentabilidade encaminhada Agora vai tratar do negativo operário Catou latinha e foi para a rarva Catou latinha e foi para o MIT Catou latinha e foi para a rarva Catou latinha e foi para o MIT Enquanto reescrevia o apocalipse Recebeu novamente a visita da voz Que diz Não tem democracia nem conquista humanística Nem um fundo de conforto social De tradição assim gregária Bem-estar de sociedade equilibrada Nem um fundo de conforto social Que segure e obstrua o camufle A estranha luz fascista De um básico instinto Primitivo, tecnológico, religioso, apocalipse Cavaleiros da engenharia robótica Cavaleiros da engenharia neuronal Cavaleiros da engenharia computacional Cavaleiros da engenharia genética, robótica Cavaleiros da engenharia molecular Cavaleiros, cavaleiros da engenharia